Esse jornal aqui, essa marca. Marca 1. Vou tirar isso aqui também. Chegamos, já estamos ao vivo. Agora é só esperar as pessoas. Será que as pessoas... Não, né? É porque você falou que era as 8, né? Então, eu não tinha agendado. Então, as pessoas começam depois, uns 3, 4 minutos. No jornal de manhã também, entram depois de... Olha, já entrou 5. Sejam bem-vindos. Oi, gente. Chuchu bom é com carne moída. Olha, eu vou falar. Chuchu, eu falei hoje até. Chuchu é o... É o morango. O morango é o chuchu das frutas. Porque as pessoas são tão fanáticas por morango e não fica bom com nada. É só se você misturar alguma coisa. O morango puro... Olha, um monte de gente. É azedo. Não, né? Tem aqueles morangos enormes, mas... Agora, você já fez alguma vez chuchu com caviar? Não, isso é um apelido que eu recebi, porque me disseram que eu era muito elegante, mas que eu falava, às vezes, uns assuntos tão... Tipo, entendeu? Era mistura de chuchu com caviar, que eu falava umas coisas tão absurdas, que aí eu recebi esse apelido. De chuchu? Por quê? Você é muito... De chuchu com caviar, porque, segundo essa pessoa, eu era uma pessoa muito elegante, mas, às vezes, eu falo uns tópicos muito... Assim, entendeu? Quando eu estou falando dessas coisas pop, baixaria, que acontecem no universo pop. Então, eu falava assim, você é uma pessoa tão culta, que lê tanto, é tão engraçado, mas, às vezes, vocês falam um assunto... Parece chuchu. A menina, a Cláudia, adora morangos purinhos. É, só quando você acha aqueles desse tamanho, vermelhos, não é? Não, mas esses grandes, eles têm muito agrotóxico, gente. É a fruta que mais tem agrotóxico. Tomate. Ah, é verdade. Tomate e cereja, que eu amo. Tomate e o tomate é uma fruta, não é? As pessoas não sabem, porque é um legume. Não, Feltrin, eu amo tomate e cereja, ele tem muito agrotóxico. Cadê a sua gata? Eu tenho dois. A gente tem uma gata, Seattle, e tem o Sol Paradise. Daqui a pouco ele está, espera aí. É, eu já vi várias vezes. Sempre que você vai gravar, ele aparece aí atrás, né? É, ele adora esse vídeo. A Seattle é tímida. Hoje sem apagão. Olha que qualidade que está essa transmissão. Graças ao Feltrin, que eu comprei a câmera que ele pediu para eu falar, comprei um microfone e... Esse microfone é maravilhoso que você tem aí. É multidirecional. E mudei a configuração aqui da minha internet. Hoje vai! Você está fazendo o StreamYard e você comprou já o profissional? Ou você está usando... Ainda não, ainda não. Mas eu vou comprar, é só vim, tipo... Obrigada, querida. É o nome de um personagem do livro do Kerouac, On The Road. Ah, nossa, eu li quando era moleque isso. Então, o Kerouac é o Sol Paradise. O filme foi do Walter Salles que ele fez? É, eu gostei. Eu sou fã Kerouac, estou olhando para ele. Tem aqui um pôster dele enorme aqui no meu escritório. O Diário de Motocicleta? Também é do Moreira Salles. Eu não gostei. Acho que a live, o que que ela falou? Desculpa, Vivi. Mas você está aqui, né? Eu amo o livro. Vamos lá, 50 pessoas. Vamos começar. Eu quero primeiro te agradecer. A outra vez foi um sufoco isso aqui. Eu me desculpa. Eu fiquei estressado. E eu tenho um transtorno obsessivo. Eu falei, não quero perder. Eu queria conversar direito com você. Não desse jeito, daquele jeito. Foi complicado. Posso começar a fazer uma pergunta? A gente vai falar hoje aqui, para quem não conhece, a Juliana, a maioria das pessoas conhecem, é uma jornalista cultural. Você é advogada também? Não, deveria. Não. Outro dia me falaram assim, não, ela não tem medo de falar, porque ela é advogada. Vem, cara. Quem deram. Eu falei, caramba, se ela é advogada, eu estou precisando. Não. Enfim, muito obrigado. Desculpa da outra vez. Hoje vai. Então, vou fazer uma pergunta pessoal, não invasiva. Já que a gente vai falar hoje aqui de feminismo, de assédio, de caso do Bacinelli. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ju, pode chamar de Ju? Claro, claro, por favor. Quanto você mede? Eu acho que você é alta. 1,72. Sabia. Minha pergunta pessoal é a seguinte, você é uma mulher bonita, obviamente, dá para ver, e você deve ter sido assediada milhares de vezes ao longo da sua vida. Eu queria saber como você reagia ao assédio quando você era adolescente e como você reage hoje? Então, obviamente, às vezes que eu fui mais assediada, eu era adolescente. Geralmente, eles fazem isso porque a gente não tem... Olha, vou contar uma vez. Eu tinha um médico, eu fui no médico com uma amiga minha na época, a Zabelê, e ela ficou esperando assim. E o médico, na hora, ele me deu um beijo de língua e botou a mão no meu peito. Quantos anos você tinha? Ah, 14. 14? 14. E você foi o quê? Era um ginecologista? Não, 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 não. Era um nutricionista. E aí, na época... Não, o cara virou super famoso, um judeu famoso, acabou nas news, ele era um cara conceituado. Ele, uma época, ficou num governo fazendo um trabalho, enfim. E aí, eu saí correndo e nunca contei para ninguém. Quer dizer, contei para a Zabelê, falei para ela, você não vai acreditar o que aconteceu. Mas eu não contei para minha mãe nem para o meu pai. O meu pai, eu tinha medo porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito... Aquela pessoa que é muito calma, muito elegante, que fala baixo, mas se você pisar errado, entendeu? Explode, sabe? Então, eu não contei. E para minha mãe, eu não contei para ninguém. Então, isso acontece muito porque a menina, quando ela é jovem, a gente se sente com vergonha. Mas o que você pensou, uma menina, um cara se dá um beijo? Tive nojo! Ele enfiou a língua no meu pai. Você nunca tinha beijado ninguém na vida? Não, já tinha beijado. Já tinha beijado. Mas eu era virgem, era virgem, era virgem. E aí, como que você... Você não falou nada? Você não voltou? Não, só para a menina, eu morri de vergonha. Aí, anos depois, eu mais velha, estava com a minha avó e ele apareceu no jornal, dando uma entrevista, ele trabalhava na saúde para o governo aí. E aí eu falei, esse cara me assediou. Aí a minha avó, nunca gostei dele, porque aí ele já era uma figura pública. Outra vez, eu fui ver com o meu pai The Rock Horror Picture Show no Cinema Leblon. Não sei se você vê esse filme, que era tudo que acontece na tela, você faz. E o meu pai sempre vivia contando do filme e eu queria ver que ele se investiu em Nova York. Aí teve uma sessão aqui, ele me levou. Um cara sentou do meu lado e começou... Com o seu pai do lado? Só que ele não viu, porque estava escuro. Ele sentou, já tinha começado, e o meu pai do lado. E começou a se masturbar. E eu conheço o meu pai, eu falei, meu pai vai matar esse homem. Não, vai matar. O meu pai, é isso que eu estou falando, ele é a pessoa... Juro, meu pai é a pessoa mais elegante, que fala baixo e calma, que não faz fofoca, que você já ia conhecer na sua vida. Mas vou te falar, pisava errado o negócio ali, virava um Hulk, era uma coisa assim. E eu falei, meu pai vai matar esse homem. E aí eu ficava mandando o meu pai, eu falei, papai, vamos mudar, vamos mudar. tem há dois anos. Rocky Horror, meu pai ainda estava aqui, tinha uns 15, 15. E aí eu fiquei falando para o meu pai, eu falei, pai, pai, vamos mudar de lugar, nunca vamos esquecer. Aí meu pai, como assim que está ótimo? Eu falei, não, eu estou com dor de cabeça. Aí meu pai falou assim, criança não tem dor de cabeça. E eu falei, não. e eu tentando, gente, eu suei, consegui mudar de lugar. É isso que eu estou te dizendo, quando a gente é jovem, a gente tem medo, mas o meu medo que eu tinha, hoje em dia eu ia falar, pai, olha o que está acontecendo, e deixar ele matar. Mas eu tinha medo. Desculpa, mas merecia, não é? Exato, mas eu tive tanto medo da reação do meu pai, meu pai era do tipo assim, uma pessoa estava encostando no carro, veio um cara berrando, encostei assim, nem nada, meu pai foi para cima do cara, entendeu? Porque o cara foi grosso, mandando eu sair do carro, e aí eu falei, cara, não vai dar certo. E uma vez, aí eu não posso falar, porque envolve pessoas públicas, mas enfim, vamos lá, eu conheci umas pessoas públicas que tinham um empresário muito famoso, mas tinha uma pessoa que seguia, que ia com eles, porque o empresário não viajava, e eu era amiga de um desses, dessa pessoa, estava sentada com ele no hotel, e esse empresário, seria o empresário que viajava com eles para os shows, sabe? Mas você estava indo fazer matéria, você estava trabalhando? Não, era um amigo, amigos, e aí ele sempre gostava de mim, eu não sabia por quê, porque era assim, por exemplo, quando a gente queria fazer alguma coisa, porque era tudo jovem, quando a gente queria fazer alguma coisa, eu tinha que deixar esse cara, que era o empresário, o road manager, perguntar se os meninos podiam fazer alguma coisa, a gente podia fazer, e todo mundo falava, vai com a Juliana, que falando de tal, gosto dela, vai com a Juliana, vai falar Juliana, e eu que ia, era, sabe, a porta-voz da patota, mas uma vez a gente estava lá, eu e esse amigo meu e tal, a gente estava num hotel conversando assim, e esse cara saiu, e começou a se masturbar na minha frente, aonde, em que lugar vocês estavam? No corredor de um hotel, aqui no Rio, pera, vocês estavam de pé? A gente estava sentado conversando assim, eu e ele, enfim, essa pessoa famosa conversando assim, e aí o empresário veio, e começou a se masturbar, e falou, mas pera, pera, mas se masturbar na frente do cara, sabe? Sim, sim, sim. Pera, mas o que é isso? Você tinha relacionamento com psicopatas? Você tinha amizade com psicopatas? Eu desenvolvi muito rápido, e é porque, bom, eu vou ter que falar uma coisa, é porque eu fiz a redução de mama, por causa disso, mas eu desenvolvi muito rápido, então eu com 14 anos era Pamela Anderson, entendeu? E eu era muito bonitinha, mas eu tinha aquele negócio, então todo mundo ficava meio doido. Você tinha uma atenção também por ser alta, né? Eu era alta, tinha, gente, juro, não dá para explicar o que eu era, eu era uma atriz pornô, então... O quê? Eu era tipo uma atriz pornô, entendeu? Só que eu era menina. E isso foi uma das coisas que resolvi, porque eu sofria tanto assédio, tanto assédio, que, enfim, eu implorei para o meu pai que eu queria fazer a redução de mama, que hoje em dia eu até me arrependo, porque se eu tivesse crescido mais, eu não ia, entendeu? Mas na época eu era tão assediada, eu era virgem, é isso que eu estou falando, eu era... Eu fui perder a virgindade com 19 anos, então tudo isso que eu passava meio que me traumatizou. E você tinha 19 anos que você falou? Foi quando eu perdi a virgindade, mas com esses acessos, essas coisas todas, esse assédio todo foi, então, quando eu era mais nova. Aí mais velha, cara, eu não, não diga assédio, eu já fui paquerada de maneiras inoportunas, mas hoje em dia eu sou contra, acho que paquera não é assédio, eu não lembro de ter sorrido o assédio mais velho, eu acho até por causa da minha postura, eu tenho uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar muito em mim, em público, então... Hoje em dia, então, é muito melhor do que... Muito melhor, sim. Você não concorda que assim, com a questão do movimento medíocre, olha quem chegou aqui. Eu vou te falar uma coisa, essa noite foi o inferno na Terra, ela correu a noite inteira, ela pisou na minha cabeça, ela destruiu a cabeça, eu acordei, hoje, seis horas da manhã, ela pegou um maldito papel higiênico, ela levou o papel higiênico até a sala abrindo, depois ela picotou, das três às sete, olha, ainda tem coisa lá na sala, derrubou o sushi na sala, derrubou a esquerda, não pode ver nada, eles são... É um bicho cheio de transtorno, né? Obsessivo. A Seattle, ela tira todo o papel higiênico e vai estragando o meu papel higiênico, porque ela fica fazendo assim, enfim. Máximo, não dá para doar superchat hoje, tá? Eu não fiz essa live para não dar hoje, tá bom? Mas eu te agradeço. Estão falando aqui, você falou do nutricionista, estão falando que nutricionista não é médico. É, mas na verdade ele não era, ele era endocrinologista, endocrinologista, ele era endocrinologista. tem uma moça aqui, a Kise falou aqui, Juliana, o problema não era você, e é verdade. Ele, na verdade, era endócrino. Então, a Lívia, tá falando a verdade, mesmo sendo uma menina com corpo de mulher, não dá o direito, é isso que ela quis dizer. Não, não dá de jeito nenhum, mas eu só chamava a atenção das pessoas erradas. E a Nádia acha que você, Nádia, com que idade você perdeu a virgindade, ela falou que a Ju perdeu muito tempo. Eu sou uma lei bloomer, como eles falam nos Estados Unidos. Isso não é conduta lasciva, isso é crime, já era um absurdo. Sim. Ah, Isa, a Isabela, já podem sair. Vocês são palhaços. Você é solteira, né? Sou. Gatos são assim. Boa noite, Fildirinho e Juliana, é prazer estar com você. Oi, Terezinha. E eu queria, então, vamos perguntar essa coisa de assédio. Eu estava, eu não sei se perguntei outra vez para você, mas eu quero repetir aqui. Eu vou ler para você de novo o que está no dicionário, que significa a palavra feminismo e eu queria que você comentasse. Bom, o segundo dicionário está aqui, é um substantivo, feminismo, movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gêneros. Eu acho que eu perguntei isso outra vez, mas hoje eu quero perguntar de novo. Eu queria que você comentasse essa definição do dicionário em relação ao que você vê hoje, que se chama feminismo. Movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. É, eu acho que, assim, igualdade de gênero, eu não sei em que aspecto. Se a gente for falar na igualdade de salários, sim, eu sou a favor. agora, essa coisa que estão querendo acabar homem e mulher como se nós fôssemos iguais, eu sou totalmente contra. Eu acho que somos biologicamente bem diferentes. Não importa a construção que estão querendo definir hoje em dia. somos completamente diferentes. E, com isso, a gente tem aptidões e fraquezas diferentes. É a minha opinião. Então, eu não sei que igualdade de gênero. Eu acho que a igualdade deve ser tanto no tratamento humanitário de todos nós e também na questão de trabalho, com certeza. independente do sexo, todo mundo tem que estar lá por mérito. Se tiver uma mulher que seja mais intelectualmente melhor ou tenha mais condições de exercer uma função de CEO que seja mulher, acho que a gente precisa avançar ainda muito. A gente não vê tantas mulheres nas políticas, a gente não vê tantas mulheres em cargos de CEO. Isso tudo, eu sou a favor da igualdade. Hoje, eu acho que os cargos de diretivos, nas empresas, eu acho que já tem muito mais mulher. Agora, eu que trabalhei na Folha há 30 anos, todas, todas, as minhas chefes, com exceção de um, foram mulheres. Ah, então. Pelo menos, tinha alguma cultura, eu não entendo, porque todo mundo que mandava na Folha era chefe. Você tinha a secretária de redação, você tinha a diretora, a diretora jurídica, eram só mulheres. Eu não entendi muito, então nunca convivi muito com isso, porque, na verdade, as mulheres não mandavam em mim. aliás, com muito prazer. Eu tive chefes maravilhosos. E eu tinha muitas repórteres também, eu acho que 10 anos sendo editor da Folha.com, sem exagero, assim, 10 anos, porque saía duas, três pessoas por mês, mais de 200 mulheres. E o que eu via, Ju, era não a sede de chefe, primeiro, porque eu jamais assediei minhas repórteres, mas eu via assédio do seu colega de trabalho, eu acho que é muito mais grave até, e muito mais constante. Então, eu queria saber onde você trabalhou, se você já trabalhou cercada de homens? Já, mas o único assédio que eu sofri foi de mulher. Que curioso. É, não assédio sexual, mas assédio moral. Sim, bravo. Eu já trabalhei em vários lugares, não gosto nem de falar de não. Eu trabalhei com um bando de homens e foi na Pearson, que é uma publishing, é uma empresa inglesa, que eles são donos de várias escolas e fazem livros. Enfim, eles estão aí em São Paulo, porque eles tinham um escritório no Rio. E aí, naquela época, eu trabalhava com um bando de homens, chefes, homens, meninos, nada, turma ótima. Quando eu trabalhei na Fiocruz, eu trabalhei aos seis anos na Fiocruz, lá no Museu do Rio. Como jornalista? Não, na verdade, não, porque eu tinha estudado turismo antes, turismo, na Pearson, sim, na Fiocruz, não, eu estudei turismo com eventos, porque você podia estudar duas coisas juntos, então, eu organizava grandes eventos, e aí eu fui contratada na Fiocruz pelo Museu da Vida para organizar o centro, eles iam sediar o maior simpósio de centros de ciências do mundo, e eu fui contratada para fazer isso, porque eu precisava falar inglês e ter trabalhado com eventos internacionais, lá eu fiz isso, mas acabei ficando lá quase cinco anos depois, porque eles me efetivaram para, enfim, para trabalhar lá. Lá eu trabalhava, meu chefe era homem, o diretor do museu era homem, o presidente da Fiocruz era homem, eu trabalhava com bastantes homens, nunca sofri nada, agora também é a maneira como você vê, né, Feltrin, eu estava lembrando, eu tenho uma tatuagem em cima do joelho, que é um símbolo, quer dizer, carpe diem, é vivo o dia de hoje, né, e essa tatuagem é uma coisa que sempre chama atenção de homem, então, às vezes eu lembro, uma vez eu estava no almoço, e aí o pessoal lá no museu, isso tipo assim, sei lá, cientistas, jornalistas, eles estavam rindo, eles falaram assim, ah, Juliana, quando vem de vestido, que eu nunca fui de minissaya para o trabalho, mas vestido assim que aparecia, sabe, que é bem em cima do joelho, Juliana, quando vem com essa tatuagem, planta e tal, fica doido, aí eles falavam, Juliana, quando vem, eu nunca vi isso como assédio, entendeu, então, hoje em dia, eu acho que seria considerado assédio, mas eu via como uma brincadeira, não me ofendia, entende, eles brincarem com a tatuagem do meu joelho, não sofri, deixa eu ver os outros ambientes, eu trabalhei no centro de mídia, estou lembrando aqui do Brasil, do centro de mídia, aí como jornalista da Copa, não, das Olimpíadas, que o centro de mídias internacionais, que o Dudu, nosso prefeito aqui, criou, trabalhava com muitos homens lá também, nada, então, assim, eu não posso dizer no trabalho, a única vez que eu fui assediada moralmente, que eu até pedi demissão e saí, foi por uma mulher, que fez a minha vida o inferno, mas todos os chefes que eu tive homens, todas as experiências que eu tive, foram ótimas. Olha aqui, o Rafael, que é psicólogo, ele está falando aqui, não é comum, não feltrindo, eu também acho que não é comum, viu, Rafael, você não sabe a quantidade de mulheres que eu atendo e atendi, que sofreram assédio de outras mulheres, todos os tipos de assédio, moral e sexual também. Aliás, eu fiz uma matéria sobre a Globo, um vídeo que eu tenho aqui, sobre a era dos predadores sexuais, você mora aí no Rio, você deve saber a Globo, até depois a gente vai falar, é por causa disso que eu não tive dúvida quando surgiu a denúncia contra o Mark Merlin, eu tive certeza que era verdade, por causa de que eu sabia de dentro da Globo. E lá na Globo, Ju, a maior, a quantidade, a série maior que eu sempre soube era entre sexual, era entre gays e lésbicas. Era o produtor gay, a produtora lésbica, o diretor gay, que eles assediavam as pessoas. Diretor gay, eu sei disso totalmente, os meninos, os atorezinhos sofreram muito mais do que as meninas. Então, mas tinha alguns, até conto assim, teve gente que perdeu o papel em malhação, por exemplo, porque o cara não era nem o diretor, era o produtor de elenco, ele tentou transar com o cara dentro da Globo, aquele famoso quartinho do etc. Existiu, eu nunca vi o quartinho, mas um cara uma vez me mostrou, falou, olha, porque era um lugar meio afastado, como se fosse uma construção, dentro dessa construção tinha quartos, e ali ninguém entrava, porque a alegação que tinha, assim, aqui é a área de criação, então nenhum segurança aparecia, e ali rolava de tudo, e as pessoas perdiam o papel por causa disso. Com certeza, e outras ganhavam, né? Então, aqui a sua fã, a Luciana Lancelotti. Oi, querida, ela que me apresentou você, né? Não conheceu ela do... Não, mas ela que me apresentou você, ela que começou a chegar lá no meu canal e falou, olha, você fala a mesma coisa que o Feltrin fala, ele pode te ajudar muito e entra no canal dele, aí eu comecei a seguir de você. Foi isso. Então, aí eu vou, vamos entrar nessa questão aí do caso do Márcio Melli. Ela que me mandava, a Luciana que me mandava seus links, ela falou assim, nossa, olha o que essa mulher está falando. E quando eu, eu não era do TikTok, entrei no TikTok anteontem, não sei se você sabe. Não, vou te pegar para lá, não. Por favor, por favor, mas está bem, não tive quantos aqui, acho que já passou de 2.048 horas, está bom. Está ótimo, está. E o que eu estou vendo, as pessoas são muito afetivas e agressivas no TikTok. Eu estou pensando que a parte de hater é parecida com o Twitter, mas a parte de gente que gosta de você é parecida com o YouTube. É verdade. E aí... Fala. Não, fala você. Não, agora você. Morro de rir, eu acho que se você não tiver casca grossa, você não entra. Porque eu morro de rir, eu recebo o Rachel o tempo inteiro, das coisas mais bizarras do mundo. E eu morro de rir. Então, daí, quando eu comecei a ver isso daqui, eu primeiro não acreditei, porque eu era uma pessoa sozinha nessa história do Marcio Smelly. Então, eu já perguntei, essa live é da revanche dos problemas técnicos, então, algumas perguntas que eu vou fazer são parecidas ou iguais até as outras. Eu queria saber o dia que você leu essa matéria, que eu sei que você leu, da revista Piauí, se você teve alguma dúvida que aquilo era mentira. Não. Até porque eu falei, eu era fã da Piauí, eu fiz duas monografias sobre a Piauí. Então, na verdade, eu sou fã do Moreira Salles, mas, enfim, do João. Eu amo a Piauí, eu sempre gostei da Piauí. Eu também. Eu amo o João, eu amo os documentários dele, tudo. Então, a Piauí era aquele tipo de pessoa, entendeu, como é uma coisa criada por ele. Eu li, mas eu li aquilo e falei, nossa, que horror. Eu sabia quem era o Marcio Smelly, claro, eu lembro que ele tinha feito o Caminho das Índias, da Glória, mas não era uma pessoa que eu acompanhava, porque eu não assisto, entendeu? E aí, eu vi e falei, que horror, fiquei meia chocada. E aí, como eu te disse, eu fui comentar com pessoas que eu conheço que trabalham na Globo, e logo eu ouvi de duas pessoas falando assim, ah, Ju, a história não é bem assim, mas por algo. Você lembra mais ou menos que mês foi isso? Porque a matéria saiu dia 4, 5 de dezembro de 2020. Deve ter lido ali, porque eu sempre... Logo de cara, alguém já te falou isso? Não, aí eu li, fiquei chocada, devo ter comentado aquela coisa, você viu o que errou, o que está acontecendo, e todo mundo, ah, o que errou, não sei o quê. Aí, depois, eu fui... Eu sou muito curiosa, né, Filtrinha? Eu te disse, eu sou muito curiosa. E aí, qualquer coisa que chame a minha atenção, eu tento pesquisar tudo. Aí, falei, ah, bom, eu conheço pessoas, inclusive gente que já trabalhou com o Mellin. Aí, fui perguntar, assim, entende? E aí, duas pessoas me falaram, não é bem assim a história. E... Você não tinha TikTok nesse tempo? Não, não tinha. Nem canal do YouTube? Nada, nada. Nem Twitter, nem... Nada, nada, só Instagram. Então, você nunca comentou essa história? Não, não. E como que foi que você começou a comentar? Eu sei que você citou algumas vezes, porque, assim, eu não acreditei no que eu via você falando, mas, assim, eu pensava, né, quando a Luciana me mandava os seus links, eu falava assim, essa mulher está ferrada. O que essa mulher está fazendo? Ela está repercutindo as notícias, as matérias que eu estou dando, ela vai ser destruída. Sempre repercute as suas manéias. Mandei muita gente para você, Feltrin, eu perguntei. Aí, eu sei, nossa, muito obrigado, mandou mesmo. Tem muita gente hoje, nesses dois dias aqui que eu estou no TikTok, muita gente falando assim, cheguei aqui por causa da ajuda. É, porque eu falava de onda, mas as coisas mesmas, eu falei de... Eu sou uma pessoa muito sensível, você fala quando que eu comecei a verbalizar e a falar. Eu acho que foi quando eu fiquei sabendo, não se foi nem antes de você, eu fiquei sabendo que ele estava, que a calabresa queria calar ele. Aí, eu falei assim, calar? Para mim, não teme, né, Feltrin? Ela queria calar ele na justiça. Aí, eu fiquei com o Gui, não falei, gente, essa história está muito esquisita. Aí, eu já comecei a fazer vídeo questionando isso. Aí, eu comecei a... Na verdade, a advogada... Tenho até aqui o... Tenho a peça de acusação da advogada. Na verdade, a advogada, em junho, né, ela entrega isso aqui, a matéria da Piauí, sai em dezembro de 2020, e aqui em junho de 2021, a advogada, a tal, a Mayra Cota, que, por sinal, é minha vizinha, por incrível que pareça. É, mora perto aqui. Ela apresenta, e daí que, um ano depois, só em março do ano passado, que eu consegui, finalmente, os autos, e daí, quando eu pego os autos e começo a ler a matéria da Piauí de novo, eu vou vendo que os autos, a peça de acusação dela era a matéria da Piauí. Então, eu falei assim, nossa, que coisa muito estranha que está acontecendo. Mas eu fiquei espantado porque você deve ter sido destruído. Eu vi algumas mensagens alguma vez que te mandavam. Na época, eu até entrei no TikTok e não usava porque você não pode ler mensagens se você não for cadastrado. E como eu não tinha cadastrado e a Luciana Lancelotti mandava, toda vez que eu clicava as benditas conversas, eu não via. Daí, eu entrei em uma época, nunca usei, e aí eu vi as pessoas te xingando, falando que você, mulheres, principalmente, 90% que falavam que você estava passando pano para assediador, para abusador, que você era, sei lá, a vergonha da França, enfim. Eu recebo isso ainda aqui no YouTube, pessoas sendo agressivas com essa história do Márcio Smith. Mas diminuiu muito, né? Absurdo. Diminuiu muito, diminui muito. Eu recebo. É, não, me falaram tudo, você como mulher, que absurdo, como se nós mulheres fôssemos todas santas, só tem santa no mundo. As mulheres são, como se não houvesse mulheres assassinas, mentirosas, capazes de fazer coisas horríveis. Existem, nós somos seres humanos antes de tudo. E eu acho até eu, como mulher, me sentindo obrigação de denunciar esse tipo de mulher, porque isso é um desserviço para nós. que é tipo, dilui o movimento, entendeu? Dilui, vira mentira. Não, eu falei, eu fiz uma live essa semana aqui com a doutora Jamile Venceslau, que você deve ouvir. É, e eu até falei para ela uma coisa que eu estou, porque assim, tem delegados me acompanhando nesses anos, promotores, e uma pessoa falou assim, olha, já tem delegado que quando a mulher chega lá acusando o marido de violência doméstica, ele não abre o BO imediatamente, porque ele manda, até a doutora Jamile falou que ele pode ser até acusado de prevaricação, mas que o cara manda o policial checar se é isso mesmo, eles não têm mais coragem assim de abrir imediatamente, porque assim, a mulher já abre, a mulher já pede uma protetiva, e a doutora Jamile contou um monte de histórias absurdas aqui de homens que eram inocentes, e o cara lá ficou quatro anos quase sem ver o filho, então elas estão destruindo esse movimento, não é? É, completamente, e destruindo homens do bem, não é? Eu estou super preocupada com o Márcio, já até perguntei para você, eu vi que ele sumiu online, eu falei, o que está acontecendo com esse cara? Porque não deve ser fácil passar pelo que ele está passando, não é? Não só destrói a gente, a nossa credibilidade, e principalmente das mulheres que realmente são assediadas, como destrói a pessoa da falsa acusação, não é? Você não acha que esse movimento dito feminista no Brasil é mais radical do que outros lugares? Porque você acompanhou o caso Johnny Depp, foi quando você explodiu no TikTok, certo? Total, foi. Ninguém acha que no Brasil acompanhou igual você. Não, porque a cobertura, não. Você acompanhava cada minuto ali, você ouviu todos os depoimentos? Tudo. E ali você teve alguma dúvida? Você começou o caso igual ao Márcio Madden, você achava que a Amber Heard era uma vítima infeliz? Não, eu comecei por curiosidade e achava que tinha algo ali, porque aquela coisa onde tem fumaça tem fogo, mas com o coração aberto. E aí no começo do julgamento, eu falei, gente, isso não pode ser bem bom para o Johnny Depp, porque apareceu as coisas mais bizarras dele realmente, os problemas dele com droga, álcool e tal, e a intimidade de uma pessoa, eu sou muito reservada, apesar de eu estar aqui, eu escolho o que mostrar, né? E eu fiquei pensando assim, gente do céu, como é que isso não pode ser bom? E aí comecei a ficar com pena da Amber no começo, aí até que eu comecei a ver as provas e tudo, e aí eu fui ficando assim, e eu falei, cara, esse cara... A Amber nem de homem gosta, né, Peltrin? Para começar, ela não gosta de homem, ela é lésbica, sempre gostou de mulher, e os homens... Ah, é? É? Eu não sei disso. Não? Não. Você foi casada com mulher, os poucos homens que ela pegou na vida é meio para o fim, o Elon e o Johnny Depp. Obrigada. Eu estou passado. Você não sabia que ela era gay? Mas gay mesmo, casada com mulher, daquelas... A vida inteira gostou de mulher e está com mulher agora, ela só pega a mulher. Então, eu não acompanhei muito esse caso, porque, assim, o que eu vi, eu assisti agora no documentário da Netflix, que é a coisa mais superficial que eu já vi no mundo, dá para fazer aquele documentário... Aliás, os documentários da Netflix, convenhamos, viraram... Parece um pastel feito sempre do mesmo jeito. O documentário falha ao não mostrar que ele também era um puta que era tóxico. Ela era tóxico e, assim, a defesa... Eu vi até uma crítica disso de um advogado, ele falava assim, a defesa dela foi tão ruim de querer mostrar ela só como vítima, só como coitada, quando ela deveria ter feito a mesma coisa que ele. Ele assume que é um usuário de drogas, pó, álcool, etc., e ela devia ter assumido, assim, olha, eu também fui tóxica, mas ele foi agressivo comigo. E talvez daí ela tivesse mais chance de ter ganho... E o documentário mostra, no fim, que as pessoas que eram favoráveis a ele, no final, começam a ver que ele era tóxico também. Não, mas aí, meu trem, aquele documentário, me desculpa, aquilo dali é tipo comentário pago para botar a Amber no lugar. É aquele comentário que é completamente... Olha, aquele comentário, o documentário, é completamente errado do que saiu ali. Sim, o Johnny Depp era uma pessoa tóxica, com ele, ele fala isso lá. O meu maior mal que eu fiz sempre foi a ele mesmo. Ele é uma pessoa que tem todos os tipos... Gente, Freud explica. A mãe dele era super abusivo, ele era um cara que se maltratava, como a maioria dos drogados. É claro que as pessoas em volta sofrem, mas o drogado é a autodestruição dele, não é do outro. Entende? Eu lembro quando o Robert Downey Jr. vai dar um depoimento para o juiz e o juiz fala para ele porque ele recaía na... Sim, na primeira porta. E um dia o juiz fala para ele, fala assim, você não vê que toda vez que você está usando isso, você está colocando um revólver na sua boca? E o Downey Jr. responde, talvez eu goste do gosto de ferro na minha boca. E eu fiquei absolutamente chocado, porque ele está sendo sincero, o que ele está falando ali é óbvio, é de arrepiar, porque só quem usou, e foi meu caso também, usei todos os anos 90 quando eu entrei na Folha, já tive problemas sérios até com droga, porque você veja, eu fui músico de 1980 a 1991. As bandas que eu tocava eram completamente alucinadas e eram, comprava de meio quilo, o negócio. Eu nunca na minha vida usei. Eu via os caras usando e detestava. Inclusive, quando eles não conseguiam tocar, nem eu nem o vocalista, quando eles nunca, porque não sei, espero que você nunca tenha passado por isso, nem convivido com gente. A pessoa que faz uso disso, ela faz um uso que chama rushing. Ela não para um dia, dois dias, três dias. E aí a gente perdia vários lugares que pagavam bem para tocar, porque os caras estavam lá enfiando o nariz naquela desgraça. E às vezes, eu e o vocalista ia sozinho, a gente ia sozinho para tocar. E eu entro na Folha em 1º de setembro, nunca esqueço, de 1991. E dia 20 de setembro de 1991, veja bem, eu nunca tinha usado, há 20, 10 anos tendo acesso a isso. No dia 20 de setembro de 1991, quando eu recebi o meu primeiro pagamento, eu saio com todo mundo da Folha para ir comprar isso daí, que infelizou minha vida por nove anos. Então, as pessoas, a destruição da pessoa que usa a droga, primeiro, é com ela. Agora, se é uma mulher, vai lá e fica com o cara e sabe o que ele está fazendo, que é uma coisa que eu questiono também, desculpa, eu estar falando mais, mas, por exemplo, outro dia estavam falando assim, ah, não, eu sofri abuso psicológico. Não, porque ele abusou de mim, psicologicamente, me transformou numa refém dele. Olha, eu não sei o que você pensa, mas, assim, eu falo, não está tendo uma responsabilização, uma infantilização de algumas mulheres que, assim, eu não tenho culpa de nada, é tudo culpa dele. De todas, né? Hoje em dia, o discurso é esse, né? É isso. E eu sempre pensei ao contrário, e eu acho o seguinte, Peltrin, para uma relação dar certo, tem que ter duas pessoas que queiram fazer dar certo, por dar errado também. Pode ser, às vezes, tem uma pessoa pior que a outra e tal, mas as duas estão fazendo dar errado. Toda vez que eu termino uma relação, obviamente termino porque deu errado, eu só olho para dentro, no sentido, assim, o que eu posso fazer para curar o que eu tenho em mim que atrai esse tipo de gente. Você está entendendo? Você já teve relacionamentos, essa palavra que eu odeio, Tóxico. Já, Tóxico assim, já tive relacionamentos com pessoas estranhas, eu já fui tóxica, eu olho para trás uma vez por N motivos, mas não fui a pessoa legal, entendeu? Já tive, já tive sim relacionamento com uma pessoa que, por exemplo, urrava muito comigo, e era uma coisa que eu acabei ficando muito doente, porque, enfim, qualquer coisa que eu fazia vinha um urro, mas, enfim, quando terminou, eu não fui pensar por que ele urra, porque isso não me interessa, eu fui saber o que tinha em mim que atrai esse tipo de gente, me responsabilizando. Eu sou apocário, eu tenho a culpa católica, então, assim, a culpa é minha. com você que tinha. Mas, não, voltando ao caso do Johnny Depp, só para falar, porque você viu o documentário, aquele documentário não retrata a realidade, para mim, a matéria paga para botar a Embar ali. Sim, eu sempre falei isso, eu não sairia com o Johnny Depp nem de graça, porque... Não, porque eu sou saudável, eu sou saúde, eu acordo de manhã, tomo esmuro, eu durmo cedo, acordo cedo. Não fumo, eu não bebo nada, não, eu bebo vinho, assim, entendeu? Ou um drink, fora, mas vinho, eu sou tão fraca que um copo dura um casamento inteiro, sabe? Eu gosto, não é assim, mas não sou uma pessoa dada às coisas. Quando eu era mais jovem, totalmente sem noção, nunca gostei de droga, mas eu já namorei um viciado, não em cocaína, pior ainda, viciar de heroína. Eu era tão sem noção... Mas não foi... Mas era brasileiro? Não, 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 não. Ah, fora do Brasil, fora do Brasil. É, porque eu achava que ele era o Axel Rose, eu tinha zero neurônio. pera, pera, mas ele não morava no Brasil. Não, não. E ele era uma pessoa de uma banda de bloco. E aí eu lembro que uma amiga virou para mim e falou assim, você sabe que ele é heroína? Eu não sabia nem que era heroína, né? Você sabe que ele usa heroína? Eu falei, não, mas tudo bem, mas nunca na minha frente. Eu tinha zero neurônio, juro, eu demorei muito para os neurônios começaram a funcionar. Então, é, mas hoje em dia, graças a Deus, eu sou uma mulher feita, não sou ingênua. Eu, é isso que eu falava, eu não ficaria com o dia da ideia, ficam todos milhões na vida, porque eu não tenho paciência para a gente que acorda de manhã e começa a beber vinho, entendeu? Eu não tenho nem paciência, nem para a gente que fica queimando o fumo, então, assim, para mim não dá, para mim não dá, porém, porém, ali, a Emerson... Ninguém usa mais. Legalidade, não se fala, nada do que eu falo, eu no TikTok o pessoal fica assim, ai, que fofa, minha avó fala isso. É, queimando o fumo é coisa que minha mãe falava. Enfim, não tenho paciência. Agora, a Emba sempre soube que o Johnny Depp fazia essas coisas e realmente o Johnny Depp, o mal foi sempre para ele, como pessoa, ficou claro no julgamento, não tem pessoa mais generosa, bondosa e meio... Enfim, ele devia ter feito uma terapia direita, às vezes, eu nem sei se eu acredito em terapia, mas era talvez uma coisa, o Johnny Depp veio de um meio, muito ferrado na casa dele e ele fez muito sucesso muito cedo e eu acho que ele tinha uma certa culpa de ter tantos milhões porque eu nunca vi, dava tudo, tudo para todo mundo, inclusive para ela. Ela sempre soube, ela sempre usou droga também, não era viciada igual ele, mas só um adendo, o Johnny Depp não era viciado em pó, ele era, ele bebia, ele era viciado naqueles remédios... Opioides. Opioides, que é o inferno dos Estados Unidos, né? É. Ah, no Brasil, não é? Ah, chegou também aqui? Para você ter uma ideia, eu tenho um grande amigo meu, o doutor Danilo Baltieri, para mim um dos maiores psiquiatras e ele é, acho que um dos cinco maiores especialistas, para você ver, em pedofilia do mundo, que é uma área que nenhum médico quer trabalhar. E na pandemia, como a gente virou amigo, ele me avisou isso em 2020, falou, Feltrin, presta atenção nessa epidemia que vai acontecer de fentanil no Brasil. E já superou, inclusive, parece, outras drogas, cocaína, maconha, o fentanil já está transformando as pessoas em um... Parece uns robôs, né? Eu não sei o que... Horrível. Aqui, deixa eu só resolver, responder uma pergunta. Estão falando aqui que, olha, que antes de você, eu fui entrevistado aqui, Caixa de Pandora. É verdade, mas assim, a Ju já falava do caso Mellin, e assim, a Caixa de Pandora, o site da Giovana Pérez, ela foi muito corajosa, porque ela fez um vídeo antes contando o caso Mellin. Só que ela não fez nenhuma coisa crítica, ela foi jornalista, ela fez, contou o caso como se fosse o Discovery ID, e ainda assim ela foi cancelada. Agora você não, você tomou partido, e aí eu acho que esse foi o perigo, né? Eu critico muito. Ô, Feltrin, depois que eu fiquei sabendo a história, e aí os detalhes, graças a você, depois que eu fiquei sabendo da história, aí os detalhes foram graças a você, foi me dando uma revolta muito grande, né? E que fique claro, eu não conheço o Márcio Smellin, eu não te conhecia, ah, sim, já fui acusada de... Nem conhecia a Dani Calabresa também, você não conhecia a Verona... Não conhecia, não tem interesse nenhum, não tenho zero interesse, não sou comediante, não quero ser atriz, nenhuma dessas pessoas, eu conheço de onde elas vêm, não a Calabresa, as outras meninas todas, porque eu sou desse ambiente, assim, de zona sul e tal, sei bem como é que é esse tipinho aí, hipócrita, que fala uma coisa e vive outra, né? Tenho conhecidos e conheço pessoas do show business brasileiro, sei como rola isso, estou com você, os meninos são muito mais assediados do que as meninas, né? Mas eu sou uma pessoa que, desde pequena, eu me revolto muito com injustiça, muito com injustiça. É a minha história. É, me revolto. Eu te falei, o meu apelido no SEAT, que era a minha escola, era defensora dos frascos e comprimidos, porque eu sou aquela que me meto onde não tem que me meter. E aí eu vi que eu tinha uma plataforma ali, e aí eu comecei a falar, entende? A falar para o mínimo que eu pudesse, ajudar esse cara. mas não conheço nem você. Olha, já me disseram que você paga esse meu salário. Já me disseram que eu tenho... Eu? É, você. Maravilhoso. Já, ela recebe do Feltrin. Já disseram que eu tenho caso. Eu passei o Pix esse mês aqui? Não. Você está devendo. E o Johnny Depp também ainda não me deu, porque eu estou precisando. E o dólar. Então... Também falaram que eu recebia do Márcio Melli. E eu vou só falar que eu nunca conheci o Márcio Melli. Eu só soube, eu sabia da cara dele, porque eu tinha visto caras de pau, ele fazia com o assunto, mas eu nunca soube o nome dele. Quando surge a matéria da Piauí que eu ligo as coisas. Falei, ah, esse é o Márcio Melli. Engraçado, né? Porque assim, pessoa que nunca teve nenhuma relação na minha vida, eu como jornalista, nunca dei uma nota do Márcio Melli. E aí, de repente, a pessoa caiu na minha vida, né? É o destino, né? Vai saber o quê. Não, você tem ajudado muito. Você tem ajudado muito. Então, uma coisa que está me preocupando muito e que você falou é o estado dele, né? Porque eu... Ele não é meu amigo, nunca foi meu amigo. Às vezes eu pergunto para ele, mando uma mensagem, porque a gente não pode conversar sobre coisas... Claro, é muito legal. Mas assim, a gente acabou ficando mais próximo. Então, por exemplo, quando apareceu o disco voador, quando começou a aparecer os disco voadores, aí eu lembro que eu ficava conversando com ele. Eu falava assim, putz, você viu? Apareceu o disco voador, talvez o mundo acabe agora. E vão acabar arquivando o processo de tudo. Mas eu estou muito, muito preocupado. Eu vi várias pessoas aqui, a Bárbara, outras pessoas perguntando aqui, que a aparência dele, eu vou te falar, estou acompanhando desde dezembro, eu nunca vi esse cara tão abatido nesse estado que ele está. E eu acho que isso é resultado de altas doses de ribotril que ele está tomando. Porque a vida dele, eu acho que... E quem paga por isso? Eles acabaram só com a moral dele, eles acabaram também com o patrimônio dele. Claro! E quem paga por isso? Essa é a pergunta, sabe? Essas lacradoras, querendo, acabam lá em Brasília. A coisa está tomando uma dimensão muito séria. E eu fico pensando, sabe, tudo isso por quê? Por ego? Por recalque? Por querer, sabe, ter mais dinheiro, mais papel? Ou as outras por quê? Porque a história dele tem as recalcadas que ele não assumiu. Você ficou onorizada com a Verônica de Bom, como eu, né? Foi a que mais se assustou, não é? Cara, sim. Para mim, ela não vale... Eu não sei nem o que posso falar. Exatamente. Ela não pode falar. Mas, enfim... Exatamente, eu concordo. Ela me assustou muito. E a outra que me assusta muito é a do Vivier. Aí, por uma questão, porque eu fico pensando, ele dormiu com ela durante sete anos, né? Você pensa, você dormia e acordar com uma pessoa... Não, eles não tinham... Eles tinham uma fé, mas são sete anos, gente, é mais que um casamento. E ela faz essa palhaçada. Eu fico pensando, se eu fosse ele, eu ia ter que fazer terapia para isso, para questionar como é que eu fui tão enganada por essa pessoazinha. Você entende? Então, eu até comentei isso porque eu acabei investigando a vida dela e pessoas que conheceram ela e já falaram assim, olha, uma pessoa, inclusive, conhecia ela desde, acho que, adolescente. Falava que ela era uma pessoa que mentia compulsivamente, a mitomania. E o fato dela fugir desse jeito, da história, e agora, não sei se você percebeu, mas assim, a promotora aí, a tal da Isabela Jordão, que é um, sei lá, o chape GPT da promotoria, porque ela conseguiu ler duas mil páginas de processo, ela conseguiu ouvir 500 horas de vídeo, de áudio, e ela já descobriu uma coisa, a doutora Jamila, inclusive, fala uma análise mais incisiva, porque essa doutora Isabela, ela também está acusando o Marcio Schmering de abuso psicológico. Ela inventou um novo crime que não foi investigado e apurado por nenhuma das promotoras ou delegadas anteriores. Abuso psicológico de quem? Dá de bom, né, coitado? Eu estou impressionado com isso, porque assim, isso acabou, não sei se você sabe dessas três mulheres que estão, que ele vai ser julgado como réu, que é a Carol Portes, a Georgiana Góes, e esqueci, tem uma que eu sempre esqueço. A produtora que queria mudar. Ah, é, a Maite, a Maite, eu tenho todas as conversas delas aqui. A Carol Portes também já está decadente, o caso nem era para estar aí. Então, me assusta ver essas mulheres indo primeiro lá, sendo recebidas pela dona Janja. Absurdo. Recebidas pela dona Cida Gonçalves, a ministra, indo no Ministério Público Federal e depois conseguindo fazer uma alteração dessa. É um negócio meio assustador. Eu falei até aqui para a doutora Jamília, eu até perguntei para ela, para ela falar, com os homens, como se relacionarem hoje. E eu não sei, Ju, eu acho que a gente vai ter que andar com papel no bolso. Eu vi, depois da live de você e da doutora Jamília, eu fiz um vídeo, depois vai lá, um chuchu com caviar, falando isso. Eu fiquei muito impressionada com a sua live, fiquei muito impressionada com você falando que conhece uma mulher no baixo, chama ela para a sua casa e tira um papel e fala, você tem que assinar. Eu fiquei... Eu não faço isso, eu falei que eu iria fazer. Ah, tá bom, pensei que você já falava isso. Eu fiquei tão chocada porque está assim, é um absurdo, está assim. Eu feltrei antes disso, eu já vinha fazendo lá no Facebook uma campanha pró-fio-fio, que as mulheres começaram... Pró-fio-fio. Eu sou super a favor da paquera, que já ficou, vamos parar com o fio-fio, já botaram o fio-fio no assédio, eu nunca vi disso. Hoje em dia, o homem não pode nem fazer um elogio ou chegar em cima da mulher que o negócio já virou um choze-de-loque. A campanha antes, fio-fio, começou essa loucura. Porque, gente, assédio existe, mas tem paquera, e paquera é desconhecido que paquera, mas hoje em dia não pode mais. Aí você dorme com a pessoa e aí dá errado, porque tem muito recalque também. Por exemplo, essa do Bárcio Góes, a tal da... É Georgiana. Como é que ela, que chama o cara para ir passar um fim de semana com... Vai um amigo dela para a Serra, aí ela liga para o cara e fala... Um casal vai para a Serra e ela tem que ver. Ele fala, você quer ir para a Serra comigo, meu amigo casal? Quem foi assediando quem? Assim, tudo é uma história tão absurda, mas é assustador. aí ele dorme com a mulher que queria dormir com ele. Eu não vi ele dormindo... Assim, ele dormiu com quem? Com a Bárbara, que foi amante dele. E não é acusadora dele, é testemunha. É testemunha, mas não deveria... O exemplo que ele dormiu ali que ele teve um caso sexual é com a Verônica de Bom, que fica um ano, e a Renata Ritt, que ele tem um caso e ela afirma na polícia que foi um caso consentido e é aquela que pede uma lingerie da vitória. E até parece que eles terem dormido e ela subiu na Globo, ou seja, não foi que ela teve que dormir com ele para papel, isso nunca aconteceu. Essa matéria da Renata Ritt eu já fiz no YouTube, não conseguia fazer mais no UOL, e eu lembro que foi quando me deu um grande choque, eu falei assim, as pessoas enlouqueceram, porque eu lembro, eu falei já isso em um outro vídeo, que o meu título da matéria era a atriz pediu lingerie e admitiu sexo consentido com Mary, e porque ela tinha pedido uma vitória secret. E um monte de feminista falava assim, quem disse que vitória secret é lingerie? Pode ser o creme. Aí eu falo assim, você escuta aqui, sua burra, você lê o resto da frase que ela fez sexo consentido, que eu tenho aqui nos autos, ela falando assim, ah, eu estava carente. E aí, isso é crime? Então, mesmo que você fosse creme, você vira para um cara que é seu chefe, seu amigo que você transou, e fala, ah, você está aí, sei lá, em Paris, Nova York, traz uma loção para mim, é charme, cara. Lógico que é charme. Mas o creme da Vitória Cic é usado para o antes e depois, que eu saiba. Ah, e é ruim pra caramba, que cheiro doce. Ah, não, aquele de morango com champanhe, eu acho legal. Ah, só você, eu odeio aquilo, cheiro doce. A única coisa que eu gosto do morango é o... Tem uma amiga aqui falando que é chuchu cavieiros. Oba, oi, gente. Mas, enfim, a verdade é que ele se ferrou, eu morro de pena, eu acho um absurdo elas terem ido para Brasília, principalmente porque, Feltrin, a gente tem milhões de casos, milhões não, mas tem muitos casos de mulheres que são assediadas, que precisam dessa ajuda da Janja e não tem, você entende? Aí a gente pega um bando de patricinha recalcada e uma outra que completamente, eu não sei, que é a Calabresa, eu não sei nem o que eu chamo ela, e aí acaba em Brasília, a Calabresa, acaba em Brasília numa palhaçada dessa. Ela não foi, ela não foi. Sim, mas foi ela que virou a cara desse bafafá, porque ela era a única famosa. Eu adoro elas dizendo que a carreira delas não foram para lugar nenhum por causa do Márcio. Eu tenho vontade de perguntar, que carreira, gente? Só tinha na cabeça de vocês, que carreira, entendeu? Deixa eu responder aqui e acabar com uma coisa que o Fidel está falando aqui. Cara, eu quero que você ache uma vez que o Márcio Melling fez uma declaração sobre lacração, que ele tenha cancelado alguém. Eu já vi essa declaração várias vezes, as pessoas falando isso. eu nunca vi, eu procurei, nunca vi o Márcio Melling lacrando. Entende? Só, assim, criticou lá o Danilo Gentili, criticou aqui, mas, assim, isso é uma conversa normal entre humoristas. Eu acho, tipo assim, Danilo Gentili pode falar o que quiser. Eu adoro ele, eu acho que o programa dele da TV aberta, para mim, é o melhor. Também gosta. Então, mas, assim, não tem nada a ver. E eu, se não me engano, o Danilo Gentili não foi lá no Instagram da Dani Calabresa, porque o Instagram, o dia que ela botou aquela mensagem, não sei se você leu. Eu vi, é muito cara de pau, o Feltri é muito cara de pau. Gente, é revoltante aquilo, mas o mais revoltante é ver um monte de gente fracassada do humor, que nunca chegou na Globo, ficar do lado dela. Por isso que eu falei assim, eu entendo, as pessoas nunca iam chegar. como é que um cara mulato, vamos dizer, como dizia Maria Gables, o negrinho imprestável, saindo de Nilópolis, não é da Dona Sul, atingiu o mais alto posto do humor brasileiro. Não era negrinho insolente? Negrinho imprestável também, ela falava. É pior ainda, pois é. Se pedreiro não fizer fio-fio... É, pois é, imagina, gente. Pode pra quebrar. Aí, depois que pedreiro parar de fazer fio-fio, elas ficam todas peladas no Instagram querendo biscoito. Ah, enche o saco, não. Eu queria que você falasse também, eu vi o seu vídeo, Maria da Penha. Você assistiu o documentário? Não posso falar, não, do Maria da Penha, eu não posso falar, pedindo pra eu falar, eu não sei dessa história, quer dizer, eu sei da história original, o que estão dizendo agora do marido e tal, eu não falo do que eu tenho, e eu não falo do que eu não sei. Entendeu? Tem gente rebatendo aí, né, o que ela, o que diz. Eu vi, eu vi entrevista dele, né, do marido, com a doutora Jamile, e olha, eu já tinha visto o documentário do Brasil Paralelo, aliás, só por eu fazer um react do Brasil Paralelo, eu já fui cancelado, né, porque hoje você não pode fazer nada, eu falei, cacete, eu quero ir lá ver o negócio, você vai... A gente tem que ver tudo pra poder ter uma opinião, todos os dias. e o documentário, pior, o documentário é bom, é bem feito, sabe, não é nenhum absurdo, eu até falei que os repórteres têm um problema, eu como fui repórter de polícia, eles não têm acesso às testemunhas da época, o cara não ouviu o delegado da época, então, tudo isso enfraquece qualquer investigação, mas tiveram acesso aos autos do processo, ao processo inteiro, e eu também não investiguei absurdamente, mas eu estou cheio de dúvidas hoje, assim como Mariana Fé. Ah, não, Mariana Fé, pra mim, é que eu não acho, né, eu sei ali, desculpa, aquilo dali não aconteceu, não aconteceu não, não aconteceu do jeito que ela disse que aconteceu não. Então, é uma coisa, isso daí que você está falando que não aconteceu, é uma coisa que o Marshall Mellin falou um dia na live dele, que é, que eu até reproduzi aqui, que é, se você sofreu violência, se você é uma mulher que foi assediada, se você foi agredida, por que que você tem que mentir? Qual é a explicação pra você mentir? Como, por exemplo, a calabresa, eu tenho ali 14 mentiras documentadas dela, mais quatro omissões documentadas, mais pessoas que tiveram relacionamento com o tal do câmera, Pedro, mentindo, né, omitindo uma informação básica, por que que você tem que fazer isso se você foi assediada? É isso que eu não... Porque não foram, né, porque não foram, é aquilo que eu falei, a gente tem que pensar, a mesma coisa, por exemplo, do Johnny Depp, foi ele que foi atrás desse julgamento e foi ele que pediu para que fosse completamente televisionado, ou seja, quem não deve, não teme, porque a única coisa que a gente aprendeu é que o Johnny Depp é viciado e bebe, é só isso, ele nunca abusou de ninguém, você falou que é tóxico, é, tóxico nesse lado, entendeu? Mas, assim, ela já sabia, mas ela também usava drogas, obviamente que ela não tem o vício dele, mas ela também se drogava para caramba, o casamento deles foi, tipo, entendeu? Live em Las Vegas, uma coisa. Agora, no caso do Márcio Esmelho, é outra coisa também, qualquer pessoa normal que o Tico bate com o Teco e leia todas as mensagens, leia tudo que foi falado, sabe um pouco do Márcio, sabe que nada daquilo aconteceu. Eu vou te mandar por correio, vou te mandar, quando eu for no Rio, que eu não sou muito bem quisto hoje na Sona Sul, mas vou te mandar todos os autos, quero que você leia. Eu quero, eu já te pedi, então, eu quero ler, é um absurdo o que estão fazendo com esse cara, é um absurdo. E, assim, eu, se fosse ele, você disse que, você acha que não vai dar em nada, eu ficaria preocupada, porque já virou uma coisa política, essa promotora, como é que ela entra do nada, cai do paraquedas, em dois tempos, o cara, a Georgiana Góes, ele assediou a Georgiana Góes, entendeu? Não, e tem um áudio dela, que ela está, ela liga para ele, manda uma mensagem, ah, eu estava aqui, não sei o quê, aí eu pensei, ah, o Márcio, então, eu estou escrevendo para você, não sei o quê, e o que eu acho absurdo nisso, é que as pessoas, eu estou vendo, Ju, cada vez mais, homens, é, acusando as mulheres, de mentir o tempo todo, e eu fiquei mais impressionado ainda, isso é uma coisa que tinha parado, sabe, de 2017, porque você mesmo fala no seu vídeo, que o caso Amber Heard, já pegou meio, foi o primeiro a pegar, a carona do Me Too, certo? Me Too, foi. Então, e agora, eu não sei, isso aí eu dou para trás, porque hoje eu vejo, as pessoas, nenhum homem acredita mais, quando se ouve isso, nem mulheres, e eu fiquei impressionado com os dados da doutora Jamile, que ela fala que esse estudo que foi divulgado em 2017, ou portanto, já tinha começado o movimento Me Too, certo? mais de 96% das acusações de assédio, abuso e violência doméstica são arquivadas, ou porque a mulher não prova, ou porque o homem prova que era mentira, ou porque ela vai lá, faz a denúncia na hora de raiva, e depois não faz a representação. Então, tem várias coisas, tem gente que não... É, porque demora, olha, eu tenho uma amiga que virou minha amiga, que ela processou um ex-namorado meu, e ela até me procurou, e fui para... Acabei... Calma, desculpa. Cara, ele deu, pegou o cartão dela, e gastou, sei lá, 20 mil. Deu um perdido. Deu um perdido muito grande, e aí eu comecei a namorar ele e tal, e aí, enfim, aí... Não, mas eu sabia. É, eu não sabia de jeito nenhum. Hoje em dia, nós somos muito amigas, porque ela ganhou esse processo, porque quando ela foi na delegacia da queixa de estelionato, ela... A delegada falou para ele, o delegado aí em São Paulo, falou, olha, você vai ganhar se a menina que estava namorando ele, depois que ele largou você e usou o cartão, disser que estava namorando ele, e isso vai configurar estelionato, mas você tem aí... Eu falei, tá bom, vou, porque eu fiquei imaginando, imagina se fosse eu, né? Aí, na época, todo mundo falou, ah, não vai, vai arrumar confusão, ele pode te bater, alguma coisa assim, não? Eu falei, gente, mas... Mas você não tomou nenhum perdido aí nos seus cartões? Não, cara, graças a Deus, meu pai morreu, né? Mas eu tenho irmãos e pai, então é horrível falar isso, dar um certo respeito, assim, no sentido de que eu nunca fui uma pessoa... solta, é horrível falar isso, mas eu venho de uma família de homens, e homens fortes, entendeu? Então, as pessoas, elas chegam até a segunda página, ninguém vem encher meu saco muito não, porque o negócio pega. E aí, eu fui, só que foi muito engraçado, porque eu fui para São Paulo, a gente deu, eu dei a testemunha, ela deixou estar numa delegacia, e acabou, cara, esquecemos completamente. cinco anos depois, há dois anos, na pandemia, ligam para ela dizendo que vai ser julgado o caso dela, eu já tinha esquecido, ela já tinha esquecido, e ela ganhou, porque a única coisa que ela queria... O que aconteceu com ele? Ele teve que pagar, na verdade, a única coisa que ela queria, ela nem queria o dinheiro de volta, ele teve que pagar ela, e acabou de pagar agora, porque ela até aceitou pagar por mês, mas o que ela queria é que o nome dele ficasse fechado, você entende? Entendi. Para que ele não... Tanto que quando ela me procurou, ela falou assim para mim, ela falou assim, é uma médica, uma menina super querida, bom, a gente é super amigo hoje em dia, mas na época ela falou assim, Juliana, foi até o que me chamou a atenção, porque não foi aquela coisa de mulher recalcada, ela falou assim, olha só, falando de tal, deu perdida em mim, ele fez isso, isso e isso, quando meu pai morreu, tal, 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 eu vi você no Instagram, você me parece uma pessoa legal, então o único conselho que eu dou para você é, nunca, faça o que você quiser com ele, casa e namora e tal, mas não misture dinheiro, entendeu? Não dá o cartão de crédito, não misture dinheiro em relação, eu achei tão educada a maneira como ela falou, e a coisa, isso, aquilo me chamou a atenção, mas enfim, demora, essas coisas demoram, por isso que eu estou falando, às vezes as pessoas desistem, quando ela me ligou para falar, Ju, você vai ter que testemunhar, porque aí vai ter o julgamento, eu falei assim, eu estava morando em São Paulo, foi na pandemia, eu falei, meu Deus, a gente tinha esquecido desse caso, entende? Enfim, então tem isso, agora tem muita coisa falsa, eu tive um namorado, só que ele era europeu, e a sorte que ele tinha muito dinheiro, que a ex dele, por vingança, foi na... inventou pedofilia, inventou, né, já vi isso daí, eu recebi um caso aí, uma pessoa do sul, um homem que perdeu quatro anos da vida com o filho e não consegue nem mais abraçar o filho na rua. Olha que absurdo, só que ele... tinha muito dinheiro, não é porque ele mentiu, não, e ficou tão revoltado, ele entrou com tudo, não só ele ganhou, e foi provado, como ele pegou a guarda da filha, entende? Mas é uma briga, assim, foi uma briga feia, né, e depois a mulher acabou, então, assim, tem muita gente que faz acusação falsa, Feutrinho, hoje em dia está uma histeria, é isso que eu falo, a história do Márcio, tem, obviamente, a coisa do... da ambição, de gente que queria mais do que ele deu, ou de gente... é um meio que tem muita vaidade, muito é. Eu falei isso naquele dia, ele foi bobo, né? Muito bobo, e eles gostavam dele de verdade. Que queira que vai, mas todas elas, te amo, meu lindo, ele foi muito bobo, assim, se ele tivesse sido um pouco mais babaca, talvez isso não teria acontecido, ele foi muito generoso, ele foi muito querido, ele achou que estava no meio de amigos, ele... Eu perguntei isso para ele um dia, eu falei assim, você acha que todo mundo gostava de você, você... por que que você não... quando você virou diretor, por que que você não manteve distância? E ele falou para mim, ele falou, Feltrinho, eu trabalho, eu sou ator, eu estou na Globo desde 2003, essas pessoas, eu viajava com elas, eu fazia peças de teatro com elas, a gente tirava até roupa junto em peças de teatro, a gente... com algumas eu fiz tablado, etc. Ele falou, eu não quis mudar minha personalidade para todo mundo não falar que eu era um... Olha, subiu na cabeça dele. Eu adoro isso, ficar claro que ele quer se mostrar por igual, ficar claro, você vê que ele tenta acomodar todo mundo o tempo inteiro, o chefe não faz isso, mas ele tentava, ele tentava acomodar todo mundo, agora, eu nunca vi tanta rasgação de seda, todo mundo era, eu te amo, meu amor, eu te amo, isso eu já... Oi, mãe. Mas sonhei... Gente, sonhei com você, tem coisa para você... Um abraço longo e quente. Feltrinho, um bando... Aí são todas elas assediadas, um bando de mulher dando em cima, safada, eu nunca vi uma coisa dessa, nunca vi. Eu tenho muita pena desse cara, muita. E o que me revolta mais é saber que ele tem duas filhas adolescentes que têm que passar por essa palhaçada, filhas mulheres. É uma filha pré-adolescente, não é? É pior ainda. Então, uma das coisas que eu falei muito sempre é para elas verem que tem mulher, mulher direita, que defende o pai dela. Se nada, eu gostaria que quando elas estivessem no TikTok, em vez de ter gente só falando mal, elas caíssem na minha página, porque tem muita mulher legal que defende o Márcio Smelly, muita. Não, e graças a Deus, as filhas dele sabem, hoje, um dia ele leu alguma mensagem delas de arrepiar, sabe, da menina. São gêmeas, até a ex-mulher dele, a Joana, também está dando todo esse apoio, e eu até um dia falei aqui no vídeo, que alguém falou assim, nossa, você salvou a vida dele. Eu falei, não pode ser nenhuma, eu salvei a vida dele. Mas o meu orgulho é que em 2021 esse cara teve o pior Natal da vida dele. Em 2022 ele pôde sair na rua, entende? E eu falei até que um dia eu estava conversando com uma assessoria dele, ele estava do lado no Rio de Janeiro, e eu ouvia pelo telefone as pessoas parando ele na rua, mulheres, homens, eu ouvia várias vozes, as pessoas falando assim, olha, desculpa, faz uma foto comigo. Então, eu acho que todo o trabalho que eu fiz com uma pessoa que eu não conhecia, que acabou entrando, foi para esse cara poder ter uma, voltar a ser respeitado e que as filhas dele saibam que o pai dele tem defeito. Agora, quem não tem? Até elas vão ter um dia, todo mundo. Agora, falar que o cara era tudo isso, eu vou ler só um negócio aqui que eu guardei essa mensagem, o Claudio está falando uma coisa, tem que salvar todas as conversas, gravar, virar paranoico, porque tudo agora é problema, acabou a confiança. Bom, eu até falei para a doutora Jamília, eu tenho 60 anos, não quero mais formar família, eu sou uma pessoa que sempre foi muito ligada em, sabe, procuras espirituais, santo daime, dormi no meio da floresta sozinho, já passei meses sozinho dentro de floresta, dormi em caverna, então eu não quero mais isso, mas se eu tivesse 30 anos a menos, Ju, eu ia instalar a câmera na minha casa inteira com áudio. Se qualquer pessoa viesse aqui, eu falava assim, eu tenho um aviso, está sendo gravado, eu não vou fazer nada com isso, mas eu não tenho mais coragem. E eu até contei, outro dia, eu sou uma pessoa muito metódica, eu sou um cara com toques, então eu vou sempre no mesmo bar, eu como sempre os mesmos pratos. Ah, mas eu sou também uma criatura de hábitos, eu sou igual assim. Então, até uma amiga minha falou um dia, ela estava, o marido tinha traído ela, e ela falou assim, não, mas como que eu vou conseguir um homem bom, eu falei assim, olha, pega uma pessoa que seja metódica, um cara com toque que ele faz porque ele não vai saber mentir, ou um ariano também que não consegue mentir, e eu fui no bar e eu juro, juro por qualquer coisa, eu estava sentado, eu vou nesse bar há mais de 20 anos, aliás, o dia que você vai para São Paulo, a gente vai lá jogar uma sinuca. Vamos, vamos. Há 20 anos que eu vou nesse lugar, nunca conheci nenhuma mulher lá dentro, nunca. No auge aí, no caso, Marcio Smelling, do nada, eu estou sentado, chega uma mulher enorme com uma roupa que eu nunca tinha visto nenhuma mulher usar naquele lugar e veio puxar papo comigo, eu saí correndo, eu juro, eu arrumei uma desculpa, falei, olha, desculpa, eu tenho que trabalhar amanhã no YouTube, paguei minha conta e me embora. Que medo, não só de ser envolvido nisso ou de até, falei, vai saber o que essa advogada está tentando, porque ela conseguiu, a tal da Mayra Cota, conseguiu pedir minha cabeça no alvo, conseguiu fazer o que ela queria, mentindo, porque tinha a história da Suzy Pires, por exemplo, que nunca tinha acusado o Marcio de assédio sexual, e ela manda um documento que vai junto, que eu vou te mandar junto, do Ministério Público, que aquela tal de promotora, ai, eu até esqueci o nome dela, era a justiceira, a tal da justiceira. E essa mulher fez o depoimento da Suzy, sem a Suzy saber que ela era uma testemunha, a mulher colocou ela como acusadora. Eu acho que esse caso aí, gente, esse caso aí, eu acho que vai atrapalhar você, vai atrapalhar outras mulheres para sempre, ninguém mais vai acreditar, esse número que a doutora Jamil passou, de 96% aí, de casos que são arquivados, as pessoas falavam isso para mim e falavam, não acredito, acho que 90% é verdade, e hoje eu já tenho dúvida, porque está acontecendo uma epidemia de falsas acusações. Lógico, isso sempre aconteceu, só que agora está mais, porque agora está fácil. É quando eu falei, ô, Feltrin, se eu chegar, vamos lá, eu já tenho um grande número de seguidores, de novo, mas tudo bem. Aí, se eu tivesse, vamos lá, terminei com alguém, é simplesmente eu ir no meu site, fazer textão, falar que fui abusada, ferrou para a pessoa, desde que estou mentindo ou não, ferrou, ferrou. Hoje em dia também, a verdade não importa mais, o Feltrin, virou bandeira, entendeu? Virou bandeira, virou bandeira. O que você acha que vai virar esse movimento com o ministro do Brasil? Porque eu vou te falar uma coisa, eu até fiz aqui algumas posições políticas minhas, eu até imaginava que com o Lula, sendo eleito, eu sabia que ia vir uma escória junto, mas eu não imaginava que era tanta, porque assim, pode falar o que quiser, mas assim, essa esquerda que vem no Brasil hoje, eu vou te falar, porque eu estudei na escola mais esquerdista do Brasil, que eu fui na... Estudei no curso mais esquerdista da escola mais esquerdista do país, que é Ciências Sociais, meus professores marxistas, como eu não compactuava com aquilo e os capitais aí do Marx e eu bati a boca, eu era chamado de obelga, porque eu era o único que não era petista dentro da classe. E eu vou te falar, eu não imaginava que fosse chegar a esse ponto, e eu não imaginava que mulheres que se dizem feministas iriam chegar a esse ponto de apoiar uma mentira desse tamanho aqui, porque o que eu vi ali no posto da Dani Calabresa, eu vou te falar, eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava com aquilo. Mas por que virou bandeira, Feltrin, eu estou te dizendo, as pessoas hoje em dia não importam mais com a verdade, o que importa é a bandeira do Me Too e as coisas, entende? Do que tem que falar. Elas não apoiam mulheres que realmente foram abusadas e precisam da ajuda delas, né? Isso ninguém faz, faz o que fica na mídia e o que está. É top agora ficar contra o Márcio Smelling. Olha a Letícia Spires. Mas é a minoria da minoria hoje, né? Graças a Deus. Não é a minoria, mas é a minoria barulheta e a minoria que está tanto na mídia quanto em Brasília. Esse que é o perigo. Eu estou falando se eu fosse o Márcio, eu ia estar meio com medo. Você entende? Se eu fosse ele, eu ia na Organização dos Estados Americanos, ia fazer uma denúncia internacional, porque assim, ele não conseguiu se defender durante um ano e meio e ele também teve essa questão aí que está sendo julgada no Supremo, se essa promotora poderia ter sido inserida lá e, segundo a doutora Jamile, poderia, né? Mas é um absurdo a mulher em 40 dias ter... Eu vi que os advogados dele estão fazendo isso. É muito triste o que está acontecendo. Já virou uma briga de titãs, entendeu? E aí essa maricota fica querendo se autopromover. É tudo muito esquisito, entendeu? É tudo muito esquisito. É o tempo... É o que a Mônica falou, que essas femininas, essa palavra, não gostam, né? As femininas são muito burras. Vitória Sigrid de moda íntima, desconfortável pra caramba e cara também. Na verdade, eu acho que elas falavam, até falei pra uma outra pessoa que escreveu, que ela achava que Vitória Sigrid é creme porque ela é pobre. Porque qualquer mulher sabe que Vitória Sigrid é a marca mais famosa de lingerie do mundo. Claro que... Tem cremes. Você tem dinheiro pra comprar... Tem. Era tudo na época, enfim. E agora está voltando com tudo. É, não. É uma loucura. Exatamente. Hoje vale a narrativa. A gente vive na época que o que importa é o simulacro... Hoje em dia, já falava Bodriar, é o simulacro do simulacro, entendeu? Não importa o que você é, o que você aparenta ser. Você entende? É isso. Calabresa como humorista, juro. Eu não tenho nada, nunca tive nada contra ela. Também não acompanhei a carreira dela. Nem eu. As pessoas estavam falando... A única coisa que eu sabia é que as pessoas falavam assim, não, mas ela no furo em TV, gente, dava zero. O furo de TV dava zero de audiência, uma copa... Ela levou chifre em rede nacional, isso que eu lembro, que ela foi chifrada pelo Adnet. E ela chifrava ele. Ela chifrava ele. Pois é, mas ela é uma santinha. Ela é uma santinha, coitada, que já passou por tantas coisas. Quer dizer, então ela chifrava ele também. O que é ela com o Marcio Smelly, gente? É aquela menina... Ela é diferente. Ela não é patricinha da Zona Sul. É aquele outro tipo de gente. Não, ela é do ABC. Ela é do ABC. Não, ela é aquele outro tipo de gente que faz tudo para chegar em algum lugar, que também não é legal. Entende? Não. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que o Mellen corre exatamente... Essa pessoa falou tudo certo. É uma condenação política. O que você está rindo? O Rangel está bravo que não convidaram ele aqui. O que está fazendo o filme sobre... É inspirado no caso do Márcio Márcio. Ah, a gente faz. O Rangel, que vai trabalhar o Juno, marido da Xuxa, trabalhando o filme. Eu também, eu vou aparecer no meu papel mesmo. Pura? Ah, é, aqui, olha quem chegou aí. Eu falei que ele ia aparecer, olha a parada. Que coisa linda, meu Deus. Mas eles são tão transtornados, é um bicho muito esquisito. Esquisito, gente. Ela estava outro dia com a Isabelita na janela e na janela da sala e eu estava deitado. Eu tenho um cafofo ali na sala para ficar lindo. Simplesmente, a distância da janela é de, claro, um metro. A minha barriga para a janela tirava 20 centímetros. Em vez de pular na cama, pulou em cima da minha barriga para ir embora. Aí eu falo assim, pô, mas que falta de respeito, né? Tirei da rua, morava lá na rua em Fortaleza. Outra coisa que gato tem é que ela, por exemplo, para a Isabelita, eu peguei ela passando fome, ela estava anêmica, teve que ficar internada. E hoje eu compro, já comprei 10 tipos de sachê diferentes e a desgraçada não gosta de nenhum. Não gosta de sachê? Não. Ela vai lá, ela vai lá, olha, bebe o líquido de sachê e daí faz a maldita patinha quando eu vejo essa patinha. Sabe? Tipo, não quero mais. O sal é viciado em sachê, isso aqui come tudo. Mas, enfim, não, eu amo gato, eu amo bicho. Eu também, não, eu gosto de inseto, né? Desde criança. Gosto de grilo, já tive uma lagartixa, né? No quarto São Caetano, que eu morava quando eu era moleque. Me venceu nessa. Inseto, não. Ju, obrigado dessa live, obrigado, hoje deu tudo certo. Só falar uma coisa, rapidinho, só falar uma coisa. Eu queria falar que fica claro para você ver o que as pessoas não fazem. Obviamente, você sabe um pouco mais sobre o caso do Johnny Depp, só que você, muita documentação é horrível. Eu já estou assim, você vê, tem uma jornalista da UOL que escreveu assim, que foi... Pera, eu vou falar, o documentário mostra como... É Cristina Fib, que você já falou. É ridícula, ridícula, e me marcaram, eu escrevi lá, eu falei assim, lacradora não sabe o que fala, sabe o que acontece? Foram dois meses de julgamento, era das 10 da manhã às 6 da tarde, às vezes ia ter às 7. Eu vi tudo, eu posso falar, eu vi tudo em tempo real, mas qual é? Quem quiser ver, ela escreveu que foi o TikTok que fez ele ganhar, que é a coisa mais absurda do mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém está entendendo, eu tenho todos os ressalvos com o TikTok, inclusive pelo que fizeram com a minha conta, porém, hoje em dia o TikTok é tipo o coração do que acontece no mundo, culturalmente. Tudo o que acontece no mundo... Como assim? Você fica sabendo o que o povo pensa, você entende? Me explica, porque eu acabei de chegar a cair do Nord... Pois é, é o termômetro de tudo. Mais que o Twitter, mais que o... Muito mais, eu tenho uma rede social que tenha tantas pessoas. Então, assim, as pessoas que estavam do TikTok, que estavam vendo o julgamento, foi igual a mim. A gente estava vendo, falando, que coisa horrível, dois doidos, um drogado e uma doida, e não sei o quê, e de repente a gente começou a ver todas as provas, e aí foi mudando, e ali mostrou. Por que o TikTok virou contra a Emba? Por que contra fatos? Não há argumentos, entendeu? A outra, que eu sei que o Márcio até gosta dela, não tenho nada contra uma jornalista da Folha de São Paulo, ela escreveu assim, que também viu... A Cátia Seabra. Não, é a outra, é uma... Lourinha, aquela... Não, é uma que às vezes está... Marília, pode ser? Ela é da Folha de São Paulo. O Márcio Zervezi posta a coisa dela, ela, peraí, posso te falar aqui, porque eu fiz um vídeo falando? Ela escreveu um texto assim, que também é a coisa mais absurda, ela botou assim, que é a Marilis Pereira Jorge, não sei o quê. A Marilis Pereira, sim. Ela botou assim... Eu também gosto dela. É, mas ela botou assim, porque baseado no documentário, a Amber, a Amber Hutch foi vítima dos advogados. Porque a Amber Hutch foi vítima dos advogados, gente, a Amber Hutch... Mas os advogados foram mesmo burros. Não, não, vítima sim, que eles quiseram ganhar, entendeu? Que eles quiseram holofote, não foi. A Amber... Porque você assistiu tudo no começo do julgamento, ela sai na frente, do ponto de vista da... Não, mas ela não foi vítima de ninguém, ela foi vítima da própria ambição, ela queria surfar na onda do Me Too, isso ficou... para quem viu tudo e entendeu o que estava fazendo, inclusive a Amber Heard, no dia que o Johnny Depp acaba com ela, porque isso ninguém diz, ele pulou fora, ele falou, kid, não dá mais, porque ela era tão doida, gente, olha, eu vou te falar, eu acho que, assim, mulheres, nós somos maravilhosas, nós somos figuras interessantíssimas, mas a gente sabe ser doida, mas a Amber era num nível que nem o Johnny Depp com toda a beleza e já cansado, ele aguentou, ele falou, menino, eu estou pulando fora e no dia que ele pulou fora e se pirulitou, que ele terminou com ela, ela foi para a delegacia dizer que tinha batido e depois, ela ainda tentou voltar com ele várias vezes, não é porque ela gostava dele, não, é porque ser mulher do Johnny Depp é ser mulher do Johnny Depp, além do que ele era milionário, ele sustentava todos os amigos dela, a família dela toda, ele sustentava todo mundo, enfim, então, o que eu estou dizendo assim, as pessoas também, no caso do Marcius, ficam muito impressionadas com o que sai na mídia, que em geral é contra o Marcius e não vão pesquisar a fundo o que realmente está acontecendo, é igual o Johnny Depp, tem um bando de jornalistas escrevendo textão sobre o julgamento do Johnny Depp, mas não assistiam um dia. É um absurdo, é a mesma coisa, então, se as pessoas estão tomando por coisa, exatamente, aí eu vou logo contra, eu falei, querida, aí eu até falo, eu posso botar nome de todas as figuras importantes do julgamento, eu duvido que essa jornalista UOL, ou a própria Marili, sabe quem são, então, se você não sabe quem são essas pessoas, você não pode escrever sobre isso, é a mesma coisa do Marcius, se você está se baseando pela Piauí, você está atrasado, você está atrasado, entendeu? Então, é um absurdo, porque já apareceu tudo que esse cara caiu, entrou de gaiato no navio, e que agora, infelizmente, virou uma pauta política, e é o que eu tenho medo por ele, entendeu? Eu tenho medo por vocês, sabia? porque eu estou impressionado com a reação das pessoas, eu já vejo gente falando assim, mais uma vítima de assédio, de novo, e esse caso vai atrapalhar para sempre. Vai atrapalhar para eu, para mim, que sou solteira e hétero, nenhum homem vai chegar em cima. O que é um crime hoje, porque as pessoas me xingam, às vezes falam assim, você não passa de um cisgênero hétero e branco. Desculpa, eu não tinha... Mas é, não, agora, isso é outra coisa, você não pode ser hétero nem não nada, entendeu? Aí, eu estou falando assim, aí, entendeu? Os caras vão morrer de medo. Um já escreveu no meu YouTube, os homens estão perdendo tempo, porque as mulheres da zona são bem melhores, entendeu? É isso. Aí, está ferrando para todo mundo, e eu, se fosse homem no Brasil, eu realmente ia estar morrendo de medo. Depois que aquela advogada que você entrevistou disse que hoje em dia, namoro configura casamento, eu fiquei... Isso que eu queria te perguntar, de a gente acabar, eu queria saber isso de vocês. Se você fosse homem, o que você faria hoje? Eu não ia mais namorar, eu ia fazer igual esse, ia para a zona, e eu que sou uma pessoa que só namoro, que sou hétero, estou ferrada. No Brasil... Eu li uma vez, eu assisti você falando que você nunca foi de ficar, você gosta de relacionamento. Eu só namoro, eu só namoro, só namoro, não sou de ficar, ninguém me pega no susto. Então, a pessoa tem que ter paciência e tem que querer namorar, teria que tudo. Agora, também, eu descobri, com a sua advogada, aquela que você entrevistou, que eu perdi de ganhar muita grana. Eu podia estar rica, com pensão, namorada, ex-marido, noivo, que eu já tive, o meu irmão falava que eu era noivo em série, era só mostrar o brilhante e pronto. Eu estou sem dinheiro à toa, eu fiquei pensando, porque tinha um bando de homens que eu podia ter... Mas você tem um negócio chamado dignidade, cultura, você não... Tem dignidade, tem... Olha, não é besteira, vou contar uma vez, enfim, eu era casada, tinha uma pessoa e a gente, ele tinha um carro e a gente ia trocar para um outro carro, mas aí, para pagar o conserto do carro na época, eu paguei o conserto do carro. Do carro dele? A gente era um casal, a gente, enfim, eram alguns casados. E aí, só que a gente queria, ele queria comprar um outro carro, mais caro. E aí, a gente precisava consertar o carro dele e eu precisava botar mais dinheiro para consertar o carro dele que não era barato para poder vender. Então, vamos supor, o carro custava 30 mil, dando um exemplo. E aí, eu botei 15 mil para consertar. Aí, ele vendeu por 45 mil, depois, eu botei mais de 10 mil para completar o carro dele. E aí, na época, ele virou e falou assim, bom, já que você me emprestou esse dinheiro, eu vou botar o carro no seu nome, tá? Aí, me botou, botou o carro no meu nome. A gente acabou se separando, o carro dele, mas o carro era dele. O carro era dele. Você devolvia o carro para ele. Ele me devolvia, não, e estava no meu nome. Qualquer pessoa iria fazer, até porque foi um término que não foi legal. Eu lembro que eu virei para a minha mãe, ele virou para mim e falou assim, Ju, é tudo que eu tenho, é esse carro. Aí, eu falei para a minha mãe, eu falei, aqui, mãe, ele me mandou isso. Ele ainda não tinha um dinheiro para me pagar do que eu tinha investido, né? Aí, minha mãe falou assim, minha filha, devolve, você não foi achada na boca do lixo, entendeu? E na hora eu devolvi, eu fui no cartório, mas as pessoas, elas fazem tudo por, por, materialmente, para vingar, para ter o que, você entende? Para, para ter ali, isso para homem está muito chato. E depois que a advogada me contou que tudo agora configura compromisso que a mulher já pode pedir dinheiro, eu que só namoro, estou ferrada, né? É melhor eu ir trabalhar na zona, porque eu acho que a zona... O que vai dar? Ninguém mais vai querer me namorar, porque vão achar que eu vou querer pensão, entendeu? Eu fiquei realmente, para mim, essa entrevista com a doutora lá me chocou, eu não sabia disso. Nem eu. A mulher que coloca as coisas dentro da casa dele, depois, quando ele se separa e manda ela embora, ela vai lá na delegacia, acusa ele de abuso doméstico, a violência doméstica, consegue uma protetiva e tira ele da casa dele. E o outro caso que ela conta é que a mulher... Que o cara tinha tido um caso com uma vizinha dentro do prédio, quando ele começa a ter um caso com a outra, a vizinha vai lá na polícia, denuncia ele, consegue uma protetiva e ele não pode voltar para casa por três semanas. Vou contar rapidinho, não sei se a gente terminar. Não, pode contar. O chamado João, ele é meu amigo. Não tem hora, não tem hora aqui. Se quiser, fico até meia-noite. Eu namorava esse menino chamado João, é meu amigo, e ele tinha tido uma... Eu conheci ele na porta do meu prédio, porque a minha vizinha, que eu não conhecia, eu tinha acabado de mudar para lá, ele tinha uma filha pequena. Então, toda vez que eu saía da porta da... Ele estava lá na porta. E aí, uma vez, ele me chamou para sair, eu achava ele bonitão, eu aceitei. Eu pensava até que ele morava lá. Não, ele ia... Mas era teu vizinho? Não, ele ia pegar a filha. Ele tinha uma filhinha com uma vizinha minha. Só que eu não conhecia a vizinha, tá? E aí, nós terminamos, eu e ele terminamos. E um dia eu recebo uma notificação da polícia que ela tinha me intimado para ser testemunha dela. Pera, você conhecia ela? Não, mas ela ficou sabendo que ele estava namorando eu. Não, primeiro, ela me manda uma carta horrorosa falando assim, que absurdo, você sabe quem eu sou, como você namora o pai da minha filha, o meu eixo, né? Eles nunca tinham morado junto, não eram... Eles só tinham transado, tinham engravidado. E eu falei assim, mas desculpa, você não é minha amiga, eu nem sei quem você é, eu nem sabia que você, entendeu? Eu disse que vocês eram alguma coisa, eu até pedi desculpa. Mas aí, depois, eu recebo uma intimação na coisa da polícia, eu falei, e era para ser testemunha a favor dela, porque ela devia estar, ela devia estar de olho em mim, ela viu que a gente terminou, né? Que a gente é terminado. Aí eu viro e falei, não foi de jeito nenhum, rasguei, falei, não vou me meter nessa história dos dois, né? Brigando com a de filha. E aí, a delegada me liga e fala assim, olha aqui, Juliana, fulana de tal, eu falei, nem sei o sobrenome dela, eu namorei o pai da filha dela, ela falou assim, é, pois é, mas você tem que vir aqui, não seja que seja para falar isso. E com toda... E olha só, de novo... E intimou? Fui intimada. Você foi intimada depois? Fui, e a delegada falou que eu tinha que ir, porque eu rasguei achando que não era. Eu lembro do meu pai falando, minha filha, você precisa de advogado? Eu falei, eu não, porque a advogada falou, você tem que vir aqui e falar, não vi nada, não sei de nada, eles são loucos. Eu nem estava mais namorando ele. E tinha terminado, nós somos bem amigos até hoje, mas como termina qualquer coisa? Nunca termina bem, né? Uma coisa que termina, né? E aí, eu falei, ah, meu Deus, aí fui eu lá para a delegacia, eu estava trabalhando na Pearson. Você foi sozinha, você foi sem... Fui nada. Estava toda armada, porque eu trabalhava nessa coisa, chifre, chique e tal, cheguei lá, aí ela falou, ah, ela acusou isso, 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 de coisas horríveis. E a única coisa que eu vi é que ele era excelente pai, entendeu? Ele não tinha sido um bom namorado para mim, eu não sei se ele não foi para ela, mas eu convivi com a menina, ele era doido, era excelente pai, aí eu virei para a delegada, ele gosta de se exibir, né? Eu falei para a delegada, para o delegado, eu virei e falei assim, olha, ele é excelente pai, assim, eu não sei nem por que eu estou aqui, ela me pediu para eu ser testemunha dela, eu falei, essa moça é doida, ele é excelente pai. E aí o advogado virou e falou assim, você sabe que ela já veio aqui várias vezes tentar acusar ele de várias coisas, e eu e a gente aqui da delegacia começamos a achar que ela era meia recalcada, entende? Ela estava sempre lá botando queixa quanto o pai da filha, tanto que quando eles ficaram sabendo, eu nem avisei para ele, eles ficaram sabendo que eu fui, o pai dele, meus amigos até hoje, porque viram, o ex-sobre dele me ligou para me agradecer, porque eles ficaram sabendo que eu fui intimada e que eu falei bem, mas esse foi outro caso, entendeu? Agora, se eu fosse, fizesse revanche, entendeu? Eu ia me unir a ela e falar, vamos, vamos, nós duas, entendeu? Estava na minha mão ferrar com o cara, que não tinha sido muito legal comigo não, como homem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o cara era bom pai, eu ia lá falar que não era, tampouco não podia fazer isso, mas tá isso, foi uma que tentou ferrar ele sempre. É saco você ficar com esse gato atrás, porque as pessoas focam no gato, e é uma peste, como ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, né, meu irmão, é muito gato. Então é isso, é isso. A gente vai fazer mais lives, tá? Posso ficar aqui, dia 7 de setembro, eu não sei se você vai desfilar, eu lembro quando eu era criança, tinha que ir na fanfarra, todo 7 de setembro, era inferno. Vou desfilar. Tá cheia de fãs aqui, você tá cheia de fãs aqui. Obrigada, gente, beijo aí pra todo mundo, valeu pelo carinho, né? Não tem nenhum probleminha, olha aqui, cadê? Você ajuda aí, olha, e vai melhorar tudo, vai melhorar tudo aqui, agora até os meus vídeos no YouTube, graças a você, com meu microfone, minha câmera. Ah, então entrem, por favor, chuchu com caviar, o dia que for no Rio, eu juro, eu já comi caviar uma vez, eu não gostei, mas não sei, porque assim, eu sempre fui uma pessoa simples, eu tenho aquela pessoa que come arroz, feijão ou nada. E uma vez eu passei um Natal sozinho, porque eu ia, aliás, todos os Natais sozinhos, que eu ia fazer plantão na Folha, e eu estava sozinho, falei, você quer saber, fui aqui no supermercado Santa Luzia, não sei se você conhece aqui em São Paulo, que é o supermercado, comprei, ganhava bem, comprei um potinho de caviar russo, foi um absurdo, e uma velva que licou, que eu nunca tinha tomado, falei, todo mundo fala que é chique, vou tomar isso. Dia 25 de dezembro, 6 horas da manhã, eu entro no Hospital das Clínicas, com cólica intestinal horrorosa, eu quase não fui trabalhar. Estava podre o seu caviar? Eu não sei se foi o caviar, mas eu não consigo mais olhar para champanhe, quando alguém fala assim, é uma champanhe, eu odeio, eu odeio champanhe, eu odeio. Não, aquela haste italiana, docinha. Mas eu não gosto de champanhe, eu não gosto do porre, não gosto. Você gosta de o quê? Gin? Eu gosto de vinho e gosto, olha, quando eu era jovem, eu só tomava uísque. Você é jovem? Não, só não. Quando eu era, eu só tomava uísque. Uísque qual? Jack Daniel's. Puro? Puro. Não, com gelo. Com gelo, com gelo. Você gosta de bourbon? Não é bourbon, você gosta de... Não, parei. Aí depois, hoje em dia, eu gosto de... Aquele que é feito com gin, gin tônica e vinho, tinto. Isso, gin tônica e vinho tinto, só isso que eu bebo. Eu nunca tinha tomado gin, eu conheci esse ano, eu tenho o maior preconceito e nesse bar que eu vou jantar toda noite, a bartender, que por sinal, ela e a esposa já fizeram um compromisso, se eu morrer, elas vão ficar com a gata Isabelita. É a minha maior preocupação, Ju. Não, vou te falar, duas loucuras aqui eu faço. Primeiro, eu sofro muito, eu tenho muito problema com perda, até de perder minha mãe, meu filho agora foi embora para os Estados Unidos, não volta mais, e eu morro de medo de perder a Isabelita. Então, eu morro de medo de eu morrer na rua e ela ficar sozinha. Então, quando eu saio, quando eu saio de casa, porque eu vou ficar muito longe, eu entupo o pote dela de comida, eu entupo o pote de água também e deixo a torneira com uma gotinha caindo. Eu falei, se eu morrer e ela ficar louco, três dias, a gente fica louco com esses bichos. Mas você é um excelente pai de bicho, adorei, e de pessoa, não sabia que você tinha um filho, que legal. Tenho filho, tem sua idade, tem 30 e poucos anos. Ah, eu tenho 30 em cada leg daqui a pouco. Acho que eu tenho... eu ia adorar. Eu posso ser mãe do seu filho também. Posso perguntar a sua idade? Pode, eu fiz 51. O quê? Por isso que eu falo, Kids, não usem drogas. Ou tem uma ótima dentista como eu, cirurgiante, que também faz bioestimulação e colágeno. Eu faço, tenho a Pabla Belotti. Não, mas eu vou falar uma coisa, na minha vida, ali na folha, era, você vai destruindo sua pele. Porque até minha, essa doutora Kátia, me negaço, que às vezes ela me obriga a fazer um colágeno, porque eu pareço uma caveira, e ela falava assim, depressão se alimenta de colágeno. não sei se você sabia. Então, eu fiz isso, eu escrevi um texto na revista, que é o estresse, é o novo relógio biológico. Acaba, o estresse acaba. Gente, tem uma coisa que eu consigo ver, cada vez que eu envelheci, com a pancada que eu recebi da vida. Cada vez. Você nunca trabalhou na folha. Não, não. Imagina, ainda mais se você está ali naquele ritmo, não, não. Olha aqui, está todo mundo espantado com 51, e pedindo a fórmula, eu também quero a fórmula. Não use drogas. Você não fuma, não é? Não, mas já fumei, eu fumei dos 19 aos 30, aí parei, mas fumava pouco, porque, enfim, eu fumava pouco, porque quando eu era adolescente, eu era apaixonada pelo John Kennedy Jr., eu não sei se você conhece. Olha isso, o John John. É, o John John. Eu também achei que você tinha 30 e poucos também. Não. Eu só sei que, eu tinha certeza que você era alta. 51. Você tem 51. eu fiz esse ano, 51. E aí eu era apaixonada pelo John John, e aí eu li uma reportagem dizendo que ele fumava três cigarros por dia, então eu fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? Eu imitava ele. Por bom. Daria 35. A Ju, você exercita, você cuida? Você faz? Eu faço exercício todo dia, e é isso que eu falo, eu tenho uma alimentação boa, eu sou vegana, eu não, nunca fui da esbórnia, nunca fui, então eu acho que isso ajudou, isso que eu estou falando, eu bebi, mais ou menos, porque eu bebi a Jack Daniels com os meus cigarrinhos, que eram poucos, mas eu me cuido, eu me cuido. Então, eu sempre aconselho aqui, eu faço o Krav Maga, quatro vezes por semana. Ótimo. Eu sempre aconselho todas as mulheres a fazer, porque eu acho que não existe nenhuma defesa pessoal que possa ajudar tanto as mulheres. Tinha que aprender. não tem nada disso, não tem nada disso, eu não sei se tem aí no Rio, acho que aí não tem a Federação Internacional, mas se puder fazer, porque tem vários movimentos que você faz só para a mulher, se o cara te puxar pelo cabelo pelo lado direito, se puxar pelas costas, se vier te dar uma fungada no cangote, você resolve a situação muito rápido. Tanto que o Krav Maga, ele não entra nem no MMA, um lutador de jiu-jitsu, faixa preta. Ah, entendi. Eu duvido, se você pegar um bom faixa verde aí de Krav Maga, talvez até dois lutadores de jiu-jitsu, faixa preta, apanhem de um Krav Maga. Então, eu sempre aconselho, mulheres devem fazer Krav Maga. Que bom. Ju, estão perguntando aqui, o cara perguntou duas vezes, você é parente do Paulo Moreira Leite? Não, não. Todo mundo vai seguir, nunca bebi, nunca fumei, não como glúten, lactose. Lactose, eu não como mais glúten, eu como. Não muito, mas eu como. Eu como pão, viciar. Uma vez eu vi uma mulher aqui falando na TV, e ela falava assim, você não pode comer três castanhas por dia, o pacote de pipoca, micro-ondas, você só pode comer um quarto dele por semana. Um quarto. Eu falo assim, essa mulher vive, ela está morta. Não, não está, eu como todo, e eu tenho que parar, eu sou viciada em doce, mas assim, eu sou regrada no sentido, e eu acho realmente o que me ajudou muito foi nunca ter sido da esborna, nunca beber muito, não usar drogas, acho que isso tudo me ajudou muito. O que me matou foi o jornalismo 24 horas. Ah, não, isso acaba. Eu não sei, a coisa não, acaba. O estresse do trabalho envelhece e a tristeza emocional envelhece muito. Envelhece. Ju, obrigado. Dá vontade de ficar aqui até... não, eu tenho que jantar, mas foi ótimo. Mas a gente volta a fazer mais, tá? Essa coisinha aí do seu lado, olha que... É o sal, não é lindo? É meu... O outro não aparece, né? A Sissi, ela é tímida, então, se eu fico aqui, ela fica lá. sempre quis saber a idade da Ju. Que enxereta, né? Não pode perguntar, eu falo com orgulho. Ju, obrigado por isso. Tchau, querido. Gente, olha... Beijo, tchau. Tchau. Tchau.